atrás, assim, sabe? O Leda é foda. O Paulinho me mandou uma foto. Me mandou também, me mandou também. Evento, cassino, sorteio de diamantes. Ah, lá vai. Não pagou o Vara aí. Vou mandar pra ele isso aqui agora. Ah, falar no Paulinho, ele tava fazendo uma... Ô, Paulinho, não pode fazer evento no cassino sem pagar o Vara, Paulinho. 150 mil. Senão a polícia vai ter que chegar lá, interditar tudo, fechar tudo. Descobri que o Paulinho tá querendo voltar a querer esse candidato, tá feito, segundo ele. Já tô vendo que ele tá querendo meter o louco, velho. Ele tá querendo meter o louco, viu, patrão? O Paulinho ontem pegou, ele e os meninos vieram conversar comigo, perguntaram pra um tal de véio que trabalha na... Alta Aventuras, perguntando onde que ele trabalhava, onde que ele trabalhava. Eu falei, bicho, não foi isso. Me perguntaram também. Eu passei o contato do Charles pra eles. Daí ele me chamou. Daí ele chamou um japonêsinho lá, o japonêsinho botou a arma na minha cabeça e falou que eu conheci o véio. Eu falei, bicho, o único véio que eu conheço é o Javô. Javô? Qual que eu conheci? Javô, é, sim, tô ligado. Tem um véio na Aventura mesmo. Daí eu falei, ah, eu conheci o véio, mas eu conheço por causa dos eventos que eu participei da Aventura. Daí o japonêsinho parava de me xingar lá no japonês, xingando, sei o que ele tava falando. E com a arma na minha cabeça, eu falei, calma, rapaziada, com a arma. Daí o Paulinho mandou baixar a arma. Fiquei bem nervoso. Ontem o Paulinho colocou a arma na minha cabeça, pô, também. Nossa, se cair, Paulinho, tá? Porra, mano, cês eram moral. Cês tão sendo feitos de danado. Não, mas eu, ele não sabia quem que era eu. O Paulinho, não pode fazer evento no cassino sem pagar o vará, Paulinho. 150 mil. Por outra pessoa? Se não, a polícia vai ter que chegar lá e interditar tudo, fechar tudo. No norte? Eu descobri que a... Que a bolachão... Que a bolachão... Eu descobri que a bolachão tá trabalhando... Descobri que a bolachão tá trabalhando de... Papai Noel, mamãe Noel. Posta no Instagram e me marca. Qual que é o seu Instagram? Eu tô perguntando há mil anos, e você não fala? Arroba Gabi. Arroba Gabi, pô. De base, hein? Eu já apaguei, Bruno Dupia. Já apaguei, cara. Oi? Você consegue desenrolar isso aí na conversa? Uai, não caiu na minha conta aqui não, Paulinho. Não, mas... Já entendi. Tem um evento ontem aí do pessoal da Fazenda que queria fazer corrida aí no autódromo aí atrás. Mais uma mesada. E aí, qual que vai ser? Valeu, Ayatux. Tamo junto, mano. Como eles não quiseram, eu falei, ah, vamos... Eu descobri que aquela... Olha o Instagram aí. Olha o Instagram aí. Coloca assim. Matadores Papabunda. Tem uma criança aqui, cara? Cuidado, cara. Quê? Quê? Querendo me enganar, tá querendo me enganar. Ah, é o médico aí? Será? Não. Pô, patrão, esse médico tá enrolando, não quer vender não. Não é, patrão. Matadores Papabunda, coloca aí no autografe. Tem criança aí, cara. Bruno Dupia, é domingo, cara. Eu fiz pédio, só cai segunda-feira. Ah, tá bom. Ô, melhor, ainda é sábado ainda. Não. Só o nome já... Tá, então não pode fazer o evento não, viu? Pelo amor de... A polícia vai ter que interditar tudo aí, igual foi ontem. Tem que ser justo. O que que aconteceu? O que foi? O pé de inossau até cair dia útil, cara. Segunda-feira. Se você quiser, eu tenho comprovante. É quem eu te mando? Comprovante. Se eu ligar pra polícia. É ele, seu patrão. Oi? É o Paulinho, esse é o autografe. Eu não vi, não. Eu tô mandando mensagem pro Paulinho aqui. Eu quero meu dinheiro de volta. Eu quero meu dinheiro de volta agora, inclusive. Porque eu tô com o TED aqui na mão. Quero meu dinheiro de volta. Porra de TED, caralho. Não tem essa tecnologia aqui, não. É piques ou é dinheiro? Posso pegar qualquer coisa que você quiser aí pra pagar o Alvará. Só não posso deixar acontecer sem o Alvará. Se não é interditar. Deixa eu ligar pra algum policial aqui. Joseph. O que é isso, velho? Não tá aqui. Highlander. O monstro tá triste porque o patrão explodiu o brilhoso dele. Malone, na verdade. Malone é mais esquema. Não, o Highlander. Highlander, que eu não falo com ele tem muito tempo. Meu Deus, cara. Não tá. Vamos ver Malone. Desligou. Ah, patrão, ele falou pra Interfenagem, ó. Ele tá voltando aqui. Não, eu não quero entrar, não. Falar pra ele que fala. Se liga, se liga. Vamos talvez ter que interditar mais um evento hoje que tá rolando, hein. 11h50 no cassino. O Paulinho mandou mensagem aí pra todo mundo. A gente tem que ir lá, chamar a polícia, tá ligado? Porque ele não quer pagar o Alvará, não. Tem que tomar cuidado, porque... Mas e se ele... É, eu fiquei sabendo aí, por uns ouvidos, que tem gente tentando sequestrar o senhor. Tô sabendo por onde. Uai, me falaram aí na praça. Quer que liga já pôr o Malone, patrão? Aí você mandou agora? Mas é, diz que é esse Paulinho aí, ó. Faz quatro horas que nós estamos acordados. Você vem avisar agora, Bela. Não, eu acabei de acordar. Patrão, quer que já liga pro Malone? E aí, doutor? Opa, opa. Tem que pegar o Tesla lá no Drogul, né? Como é que tá? Tranquilo, meu querido. Pessoal faz lá na rádio aqui, rapidão. Rapaziada, é o seguinte. Vamos dividir aqui. Metade da galera vai lá no cassino ver isso aí, chamar a polícia, ver se tá rolando evento. 150 mil, Alvará. Não pagou, não vai fazer evento, não. E aí eu vou conversando aqui da casa, enquanto isso, com o médico aqui. Mas é 11h50, ainda falta um tempo aí. Falta 10 minutos, porra. Bora, Gabi. Porque eles estão lá já? Vai, deve estar, oi. Me leva antes numa... Que assunto, cara? A gente sabe muito bem do que eu tô falando. Ah, esse cara só aparece pra me dar problema, mano. Deixa eu negociar minha casa aqui. Já, mas não é linda. Pois é, em compensação. Ai, desculpa. Nossa, toma na cara. Olha o Malone me ligando aqui. Fala, Malone. Oi, prefeito. Boa, aqui, deixa eu te falar uma visão aqui. É, tá rolando um evento na cidade aí que não tem meu Alvará, tá ligado? É, no cassino. O cassino ali é a propriedade da prefeitura. O Alvará ali pra fazer um evento tá 150 mil. É, e não me pagaram. E eu recebi divulgação aqui que ia rolar um evento às 11h50 lá. Mandei o pessoal da prefeitura ir lá averiguar. Se tiver rolando, eles vão já chamar a polícia pra ajudar a interditar esse lugar aí, viu? O cassino, o cassino mesmo? Cassino, o cassino. Aquele lá perto da... É, então, né? Esse é um ótimo exemplo. Exatamente. Exatamente. Tá. Beleza. Aqui é coisa, eles vão fazer uma chamada aí. 11h50, né? É. Qualquer coisa eu te aviso na mensagem também aí. Tá, manda um zap pra mim que tem um contingente bacana aqui. Eu já se desloco lá e já interdito lá também. Coisa boa. Valeu, Malone. Nós. Obrigado, prefeito. Valeu, valeu, valeu. Consegui ligar pro Malone aqui. Ele falou que qualquer coisa é só falar com ele que ele interdita. Eu não consigo pegar esse... Ô, oi. Tomara. O que que aconteceu? Eu não entendi nada. Então, é porque... Esse cara aqui, ele tava fora da garagem. Olha aí, Bruno do Pê. Olha aí o print, então, que eu tô falando bobagem de você. Olha aí. A gente não consegue entrar. Porra, ô, Paulinho. Comprovante falso do caralho, mano. Olha a letra ali, tudo diferente. Isso aí é montagem. É Photoshop isso aí, pô. Isso aí tá tudo zoado isso aí, véi. Olha só, tá? Pô, já faz aí 150 mil aí pra eu não ter que interditar seu evento. É, só eu interfonar que eu consigo. Já interditei um ontem. Eu sou seu amigo. Eu quero trabalhar junto aí sempre com você. Então, me ajuda aí a não ter que te prejudicar, entendeu? Ô, patrão. Eu tô com duas chaves aqui, mas nenhuma é dessa aqui. Só que aí eu seguro... Porra nenhuma, mano. Paulinho mandou um comprovante, tudo Photoshop aqui com as letras, tudo torta aqui. Pra que ele fez a TED pra mim, mano. Não pagou porra nenhuma, não. Pergunta pra ele. Eu já sei, mano. Já sei. Eu vou falar pra ele. A edição tá errada. Não, ele mandou tudo a edição, tudo errada aqui, véi. Eu vou sacar o dinheiro direto da conta dele aqui. Vou falar pra ele que caiu a TED. Aí eu vou deixar ele fazer o evento. Vou ligar pra ele aqui. Oi, Bruno do Pento. Tô aqui com o teu segurança aqui, cara. Que calúnia que é essa aqui na minha cara aqui, hein? Paulinho, você mandou o dinheiro mesmo? Você mandou 150 mil? Olha aí, cara. Transferência, cara. Doc, ô TED, é TED. Que evento é esse que você tá fazendo aí? Vai ser uma festinha particular aqui. Com sorteio. Não tá assinando. É. Tá. Tá. Eu vou ligar lá no banco, então. No alta banco. Vou perguntar sobre essa transferência aí. Vou ver se teve algum problema, alguma questão. E vou liberar o evento de vocês aí, beleza? Beleza, beleza. Eu tô falando aqui, cara. O teu segurança estão me oprimindo. Não, não. Mas você quer fazer o evento. Você tá de acordo com o Alvará, então? Tô com o Alvará em dia, cara. Agora, se ficar essa palhaça... Eu ainda confiei em mandar a foto do evento pra vocês. Porque eu sei que vocês, ex-donos aqui, ainda tem uma parte no cassino. Mas vocês trabalham aqui de uma forma direta, tá entendendo? Certo, certo. Agora, eu confio em vocês. Vocês dão uma dessa comigo, aí vai se queimar comigo, viu? Eu vou acabar com a imagem do cassino. E se o Eide me expulsar daqui, tá declarada a minha guerra contra a prefeitura. Não, nunca. A gente não quer uma coisa dessa, não, Paulo. Em guerra, tá maluco, pô. Tá maluco. Tem que ser organizada as coisas, pô. Se todo mundo tá pagando dinheiro pra fazer, você tem que pagar. Você não é diferente das leis da cidade, né? Não, eu tô de acordo com as leis da cidade, tanto que eu fiz o Pikes adiantado. Ou melhor, o TED, né? Que o Pikes cai na hora. Exato. Não, é beleza. Eu acho que já vai cair. Eu tenho descontato no banco aqui, já vai cair, já. Já dá uma olhada aí no banco aí, entendeu? Pode deixar. E o Eide aqui começou a falar que vai ter outra descontagem. Se ter outra descontagem, eu vou pagar duas, cara. E eu preciso dessa grana. Não, eu preciso dessa grana pra amanhã. Amanhã é domingo, cara. Sem problema. Eu preciso contar mais 150 mil de hoje, porque eu já fiz a TED agendada, porque eu preciso dessa grana pra desenvolver o evento. Peraí, agendada? Não, agendada não funciona. Tem que ser o dinheiro, tem que cair hoje pra você fazer o seu evento. Mas a TED adianta, cara. Não tem como fazer TED cair no mesmo dia, cara. Tem, se fizer até as quatro da tarde, cai no mesmo dia. Que quatro da tarde, cara? Eu fiz agora, cara? Sete horas da noite? Então não pode liberar o Alvarar, não tem como. Hã? Se você, do dinheiro, não cair na minha conta, eu não posso liberar o Alvarar. Não tem jeito. Então eu quero a minha devolução. Ah, então eu quero o meu dinheiro de volta. Vamos chamar a polícia aqui. Ó, você vai querer fazer o evento por 150 mil, ou você vai querer não fazer o evento por nada? Bruno Dupé, o evento vai acontecer, maluco. Tá bom. O evento vai acontecer. Tá bom. Aí. Pode sair aí. Fala que o evento vai rolar sim. Tá fudido, mano. Vou tirar 200 mil da conta dele. Vou tirar 150. Só pra... Só pra ter uma justificativa também, pra não ficar fora da minha razão. Deixa eu pegar esse... Desgraçado, velho. 4, 8, 9, 9. Se eu... Não. Não preciso anotar aqui não, cara. Mas é o seguinte. Se eu paguei, eu quero esse local pra mim. Nem que seja pra eu trazer uma... Um pessoal pra curtir. Já tá liberado o evento até aí, família. Tá tudo certo. Nada pra você... Isso daí é uma indagação negativa pro meu corpo. Você sabe que eu gosto de você, né? Isso aí é uma... Eu também gosto de você, mas... Então, Paulinho. Ó, deixa bem. O seu tá certo, entendeu? E o dele tá certo. É isso que é o dele, entendeu? Miró. Chuchu, ratos, tsaça. Aí, ó. Vai sentindo aí, ó. Você tá entendendo? Eu também tenho minha seguraça, cara. Ah, com essa lanterna. Eu também tenho. Com essa lanterna. Ah, é? Ah, é? Família, volta aí. Vai embora. Vai embora aí do cassino. Vaza, vaza, vaza. O Miró dá a lanterna. Abaixa as armas aí e vamos resolver isso. Tá bom, vamos dar. E se vir uma polícia aqui, cara? É, da nossa parte a gente não chamou, não, viu, Paulinho? O Bruno liberou. Se o Bruno falou que tá liberado. Vamos lá ver, Miró, como é que tá acontecendo isso daqui. Vamos lá. A gente vai embora. O Bruno falou que você acertou aí. Eu tô indo embora. Ah! Ele tá tramando alguma comigo, viu? Olha, aí eu já não sei. Ele só mandou a gente embora. Falou que eu acertou. Chega aí. Ah! Deixa eu saber o que tá rolando. O que tá acontecendo? O dono do cassino tá querendo passar o copo aqui. Por que ninguém pensou isso, velho? Ah, não. Pelo amor de Deus. Ah, não tem carro nenhum aqui dentro da garagem do cara, velho. Oi? O que que você tá tramando que você deixou do lado? O dono da casa aqui... Não, deixei o quê, pô? A gente combinou, acertou, caiu a TED aqui. Eu liberei, pô. Ah, então beleza, então. É isso. Tá certinho. Tudo certinho. Então falou. Valeu, tamo junto. Só vai alguém terfonar, ele liberar e o cara pega na garagem. Mas não tem carro nenhum aqui. É porque ninguém tinha pensado isso ainda. Nem tinha. O que é isso, cara? É uma coisa que eu pensei, mas achei que não tivesse elevador. Nem entendi nada. Ah, dué. Filho de Deus, graça, cara. O que aconteceu? Miro. Vem comigo. Aconteceu algum problema? Eita. Não sei. Dá uma pular de aí, meu querido. Boa, pessoal. Boa, patrão, tramatão ainda aí. Eita. Opa. Não deu pra pular, rapaz. E olha, festa, cara. E oi, galera. O PM chegou aí, ó. Corre, corre. Vambora daí. Falou, galera. Deu ruim aí. Valeu, valeu. Ué? Os PM foi só trocar ficha, provavelmente. Trocar a roleta, tá ligado? Tá ali, ó. Tá feteado. Os PM só foi rodar a roleta, véi. Ali, ó. Resolva isso daí. Eu vou lá no QG. Vai lá. Esperança, eu vou ligar pro mecânico lá. Tá. Eu, hein. Deu ruim, cara. Deu ruim. O que aconteceu aí? O que aconteceu aí? Opa, ó. Chamaram a polícia aí. O que aconteceu aí? O que aconteceu aí? O que aconteceu aí, cara? Tá tendo festa lá nos guetos lá dos vagos lá, ó. Eu vou encostar lá daqui uns 15 minutos. Ele não ia fazer um evento? É nóis. Oi? Eu tô com um caminhão agora. Se precisar, tá bem? Se ele não fizer o evento, não tem por que ele me pagar o dinheiro, mano. Não tô entendendo. Você só tá mexendo com utilitário, caralho. Valeu, cara. Eu vou resolver um negócio aí. Beleza. Aí você me liga. Beleza. É nóis. É nóis. Uai. Quem tá aí na rádio aí, pessoal? Vamos ter que pegar alguém do cassino aí. Do cassino da prefeitura. Porque eu fui fazer o evento da prefeitura, cara. Fiz uma tédia adiantada. Eu não tô vendo o patrão não. E o Bruno do Pei ainda descontou mais 150 mil de vagos. Sem falar comigo. Aí ele tá metendo o louco. Aí ele tá metendo o louco, pô. Tá metendo o louco demais, mano. Meu Deus do céu, velho. É, não, não. Ele agiu na má fé comigo. Agiu na má fé. O Paulinho aqui pagou 150 aqui, ó. Ele mandou pra nós o print. Não, esse print era montagem, pô. Já caiu na mão. É montagem, olha. O Bruno do Pei tá diferente lá. Ele li o ano. Mas aí ele pagou depois. Depois ele pagou. Eu liguei pro banco aí. Eu liguei pro banco, a transação foi forçada. Aí sim, hein, patrão. Esqueci que o senhor é o prefeito, né? O contato no banco, né, bem? É isso. Família. Alô, e aí? Safado. O que foi? Descontou 300 mil do meu banco. O quê? Você trancou lá? Descran... Desc... Peraí. É, é. Como assim? Pô, porque você descontou mais não sei o quê lá. E aí descontou o TED também, cara. Não, mas a TED não caiu. Caiu só 150 aqui na conta da prefeitura. Descontou 300 mil, cara. Não, tá errado isso aí. Isso daí você tem que ver, tem que... Ah, e quer ver minha devolução agora? Que eu já cancelei esse evento, porco aí. Ah, você cancelou o evento? É. Tá, vou te mandar então de volta aí. Aí, é bom mesmo. Mas se for fazer o evento, lembra que tem que conversar depois na prefeitura lá. Não, beleza. E falar nisso, Paulinho. Se você ler o evento aqui, agora vamos lá de graça? Paulinho, eu tô ouvindo ainda, hein. Faz um negócio lá, beleza? Paulinho. Paulinho. É, nós agora, ele vai devolver a grana. Aí nós faz o evento de novo. Paulinho. Entendeu? É tapado, cara. Cada tapado assim, a gente faz a malícia, entendeu? O cara devolve a grana, né? Vai, tum. Toma a lata dele. Eu sabia que dá pra chegar pulando na mentira de hoje. Oi? Dá pra chegar nesse arco aí, pulando de paraquedas lá do Monte Chile. Ali de cima, na direita. Ó, pera. Paulinho, você esqueceu de desligar o telefone aí. Você botou no bolso aí. Eu ouvi tudo que você tava falando. Que você ia fazer o evento mesmo assim, se eu devolvesse o dinheiro. É o seguinte, eu vou até devolver o dinheiro. Mas se rolar evento lá... Alô? Aê, manda aí a grana aí, cara. Paulinho, eu tava ouvindo tudo que você tava falando, entendeu? O quê? Você falando que ia fazer o evento lá, depois que eu devolvesse o dinheiro. Falando que eu sou tapado. Eu ouvi você falando tudo, caralho. Sou otário não, porra. Eu tava te trolando, maluco. Olha, eu vou mandar o dinheiro aí. E se for rolar o evento, você vai ter que se resolver com a polícia, entendeu? Não, não vai ter evento não. Olha, pode devolver a grana aí. Tá bom. Tá bom, então. Não quero saber mais desse cassino porco, não. Tá bom. Eu quero agora, eu quero agora, eu vou fazer uma festa na prefeitura. Aguardo a minha grana. Esse Paulinho maluco, mano. A Malu tá onde? Tá na prefeitura ainda? Tô com o doente aí. Tá positivo, tá aqui. O seu alas apiô. Malone, seguinte, cara. Os caras tinham pagado o alvará aqui, mas aí pediram o dinheiro de volta. Falaram que cancelaram o evento. Mas eu tô achando que eles vão fazer o evento porque eles sabem que a galera da prefeitura agora tá longe, alguma coisa assim. Porque a gente veio fazer uma festa aqui no Iate, tá ligado? Aí eu vi o cara comentando que talvez eles iam fazer o evento sem pagar mesmo. Se tiver como você mandar uma viatura da polícia passar na frente do cassino a cada 10 minutos, só pra conferir se tá rolando alguma coisa lá. Se tiver interditar, aí seria muito útil, entendeu? O que que pega, família? Fê, coxa falou. Não perdi nada. Só mudaram o meu usuário do OpenSea. Meu Deus. Mas alguém perdeu? Tá na parte da frente da prefeitura? Positivo. Quantos milhões tem na conta? Ah, tem uma graninha aqui, velho. Você lá tá muito desafiado, velho. 350 milha. Bonito seu Iate, patrão. Gostou? Gostei. Eu achei que foi uma boa aquisição. Eu alugo às vezes pra uns pobres aí. Tem muito pobre alugando, então. Meu celular tá muito ruim, velho. Aí, ó. Sabia. Aí. É foda. Eu não vou nem levantar o ele agora. Acho que dá, mano. Dá pra chegar. Já chega aqui.